E aí gente, Hakimena aqui. No vídeo de hoje a gente vai trazer o primeiro artigo relacionado ao Facebook, da Facebook Research, especificamente AI Research, que vai ser pesquisa acadêmica relacionada à inteligência artificial. Então tem um site do Facebook que é só sobre isso, só sobre pesquisa nessa área. E especificamente a gente vai ver o Groknet, que tem a ver com reconhecimento artificial de produtos. Naquela sala aquele Marketplace do Facebook, é para reconhecimento de produtos na página do Facebook. E aí dá para ver esses quatro artigos que são os papers mais notáveis. Os mais famosinhos, né? Recentemente a gente vai ver três deles, hoje especificamente o Groknet. Então aqui é de graça, você pode só colocar no Google, Facebook e AI, você já acha? E aí esse do Groknet, como eu disse, ele vai tentar pegar os produtos na página do Marketplace do Facebook. Esse é o objetivo, né? Criar uma ferramenta que consiga, através da imagem, identificar o tipo de produto que está na imagem. Então, vai ter, por exemplo, a imagem de uma cadeira ali, né? Você está vendendo cadeira, mesa, sei lá, coisas para casa. Esse algoritmo vai tentar descobrir isso. Então, a partir de uma coisa chamada Computer Vision, né? Que é o computador conseguir, através dessas imagens, localizar o que está nessa imagem. Se é um cachorro, se é um gato, enfim. Então, basicamente, o propósito é colocar tags relacionadas a produtos. Então, isso aqui é relacionado a casa, isso aqui é relacionado a carro, né? A veículos. Isso aqui é relacionado a livros, enfim. Então, basicamente, esse é o foco. Enfim. Aí, o objetivo, né? Nesse paper, nós apresentamos a Groknet, que é um modelo de Computer Vision, né? De você ter, conseguir saber quais objetos estão na imagem, conseguir colocar tags nas redes. Eles vão usar diversas loss functions, que são funções relacionadas ao cálculo de erro no modelo e coisas para optimizar a rede. Ainda não fiz vídeo explicando isso na forma matemática, mas a gente vai ver mais para frente. Mas, se você quiser aprender como usar isso aí na prática, por exemplo, numa rede pequena, tem vídeo no canal da Inteligência Social na Prática. Que, no primeiro vídeo, na verdade, é sobre funções de ativação, funções de perda e de optimização. Enfim, e eles querem fazer isso, né? Usar esse modelo, o Groknet, para conseguir reconhecer os produtos com uma curiosidade bem grande, né? Então, para não errar tanto. E a estrutura, assim, geral, dos objetivos, é categorizar objetos. Então, se está vendendo uma casa, se está vendendo coisas relacionadas a... Que estão dentro da casa, tipo, sofá, carro, enfim... Quer dizer, dentro da casa o carro não vai estar, né? Que estão dentro da casa no sentido de móveis, por exemplo. Aí, não, você não quer vender coisa de casa, quer vender carro, veículos, motos... Enfim, mudar de acordo com o sentido da coisa. Aí está ali escrito, né? Atributos do... Categorias de objetos, atributos da casa, a cor, material, a decoração... Categorias relacionadas à moda, né? A estilo, cor, material, enfim, veículos... E até a coisa que você está pesquisando. Então, quando você pesquisa, para vir coisas relacionadas ao que você está pesquisando de uma forma bem acurada. Mas aí é um pouquinho mais simples. E aí... Está falando... Conhecendo vários produtos na foto, então... Alguns, porque alguém posta a imagem desse negócio, desses móveis, né? Depende de que ele está vendendo todos os móveis. No marketplace do Facebook. E aí tem esse lustre antigo, de bronze. Tem esse negócio de pochar, esse bule, né? A mesa e a cadeira. Então, basicamente, o programa, automaticamente, sem você fazer nada, vai reconhecer esses produtos e tentar categorizar. Embora eu acho que dê como você fazer isso manualmente também. Aí vai falar, adicionalmente, diferentes tipos de banco de dados. Vão ter várias imagens de propriedades com alta qualidade, enfim... No sentido do banco de dados deles, né? Para treinar esse algoritmo para conhecer esse tipo de padrões. Então, outra coisa é coletar várias coisas relacionadas ao produto, né? Então, vamos supor que você põe várias fotos relacionadas ao produto. No caso, um mini sofá, né? Uma poltrona, no caso. Então, basicamente, pegar a foto de vários ângulos, né? E vendo a textura dela, a cor e todas as coisas relacionadas ao design. O marketplace, ele pode fazer sozinho, né? De uma forma autônoma, conseguir catalogar de uma forma bem eficiente e específica. E aí, especificamente, a parte... O banco de dados de treinamento, né? Então, para treinar esse algoritmo, esse modelo, né? Eles usaram, na parte de categoria de objetos... 4.400.000, na alta 390.000... Que é o total, não, né? É o problema de total. Essa parte de cima, né? É... Coisas de casa, 390.000. Coisas de casa, de atributos relacionados à casa. 1.500.000, enfim. Veículos, coisas relacionadas à pesquisa, enfim. É um banco de dados bem grande. A gente está falando do Facebook, né? Então, ele tem bastante capacidade computacional. Então, no total, aí, está falando que são 89 milhões de imagens, né? Que estão relacionadas ao banco de dados de treino. Não expliquei como funciona isso, mas tem que fazer uma separação entre o training dataset com o banco de dados de teste, que é o teste dataset, enfim. E o de verificação, se isso está tudo... Do banco de dados. Mas, basicamente, é bastante baixo. E algoritmos que vão ser usados... Assim, com relação à loss function, a cálculo de erro, vai ser um monte. Vai ser, tipo, dezenas e dezenas de algoritmos que eles vão usar. Mas, enfim, aí está mostrando na questão de conseguir saber a qualidade do treinamento que está tendo na rede. E aí, vai falar sobre... Primeira parte ali. Primeira parte ali. A fonte relacionada à coleção das fotos. Detectar os objetos na imagem. Extrair coisas relacionadas à imagem. Textura, cor, essas coisas do objeto. Aí, vai mostrar esse KNN, que é um algoritmo chamado K-Nearest Neighbor. Que, basicamente, eu não mostrei ainda no canal de uma forma mais detalhada. A gente também vai mostrar o código por trás, que é bem simples. Mas, basicamente, vai... Por exemplo, vamos supor que você tem carros, móveis e, no outro, tem roupas. Então, esse KNN, ele vai agrupar essas coisas diferentes em seções. Então, vai ter uma bolinha, uma seção lá no seu gráfico, que vai ser as coisas relacionadas à moda. Depois, os outros relacionados a veículos, enfim. Basicamente, ele agrupa as coisas em seções. E, enfim, no final, treinar na rede de groupnet, ali, na parte 5. E dá pra ver aí a arquitetura. Então, vai ter o input, que vai ser todos aqueles parâmetros que estão aqui, né? Então, muitas imagens, né? Vai ter 39 mil... Mil? Especificamente... Não, pera, desculpa. 39 milhões. É. Bastante coisa, né? E aí, aqui a rede usando o ResNet, que eu já vou mostrar. Que é uma rede pré-treinada. Então, eles estão usando uma rede pré-treinada pra conseguir fazer o programa rodar treinado mais rápido. E, enfim. Basicamente, no geral, é isso. E ali, na parte de cima, são algumas funções de cálculo de erro que estão sendo usadas. Mas, no total, são 7 bancos de dados, que estão na parte da esquerda. 83 funções de erro. Então, é bastante coisa. Enfim. E... Provavelmente, cada banco de dados vai ser analisado separadamente. Depois, juntado tudo isso, né? E aí, a precisão, né? Relacionada a rede. Estão bem altos, nesse sentido. Aí, a outra parte que não fala muito, mas, basicamente, você... Dá pra ver o upload de uma foto de cadeira. Esse front-end vai ser a página do próprio Facebook, né? Então, você tá lá no site. Você vai pender uma cadeira. Você põe a cadeira. Vai processar essa imagem. O GroupNet vai fazer esse negócio de reconhecimento da imagem da cadeira. Vai pro banco de dados, né? E aí, pro... Pro marketplace, né? Então, esse processo tá só sendo descrito de uma forma simples. Mas, o importante pra nós aqui é a parte de... A parte 3, ali, né? Aquele quadradinho, terceiro quadradinho. Que é a parte de reconhecimento de males. E aí, dá pra ver lá em cima o teste disso daí, né? E dá pra ver a... A questão da acuracidade, né? Relacionada a isso. Dá pra ver que as coisas de moda são mais fáceis de catalogar. O que, na verdade, eu tenho visto no marketplace do Facebook mais coisas de moda, né? Mas, enfim. Dá pra ver que é reconhecendo aí alguns tipos de itens de casa, né? E a conclusão é que... O objetivo, né? É ter um sistema de reconhecimento artificial de produtos na rede. E foi um sucesso, né? Eu usou 83 funções de erro, que é bastante coisa. Várias formas de optimizar esse... Esses... Esses bancos de dados e tal. E... Basicamente, o tanto de dados que eles usaram pra isso é absurdo. E dá pra ver quanto o Facebook tem poder computacional pra fazer esse tipo de rede. E aí, já tá implementado, né? Esse artigo não é muito novo. Embora não mostra a data, né? Mas eu já tinha visto que ele faz tempo já. Então, já tá faz tempo essa técnica aí na rede, provavelmente mais de um ano. E dá pra ver aí, por exemplo, relacionado a carros. Então, segundo o GrupNet, né? Na parte de veículos, dá pra ver ali. A Cris já deve ter melhorado esse algoritmo, né? Mas dá pra ver ali 69%, né? Relacionados ao Grup7. E dá pra ver que, no geral, o GrupNet, ele foi muito maior, melhor, né? Do que um sistema que tinha o mesmo objetivo, que é o MSURU. Enfim, principalmente na curiosidade de carros. E dá pra ver que foi bem sucedido, né? Aí relacionados a coisas de jardinagem, enfim. Então, o algoritmo, ele serve pra separar essas coisas através da imagem. Então, só com reconhecimento fazer essa separação. Então, era isso. Esse foi o GrupNet. A gente não tem mais dois artigos pra analisar nos próximos vídeos. Então, aqui eu vou separar isso daqui numa playlist diferente. Porque é um assunto mais diferente, né? Você fica só nas respeitas do Facebook em si. Enfim, você pode ler o artigo. É só pesquisar na internet com o nome que tá no vídeo. Eu vou deixar o link também na descrição dele. Enfim, espero que tenha sido útil. Até o próximo.